Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro. Lembrando que aqui é a previsão para o Paraná. Tem aqui os diversos vídeos aleatórios da agricultura e outras curiosidades e os vídeos da previsão do tempo. Brasil, Santa Catarina, é no canal do tempo, Peter Schall e Ronaldo Coutinho. Mas vamos se inscrever e valorizar. Aqui a chuva para os próximos dias. Praticamente agora, no decorrer dessa segunda e terça e madrugada de quarta, concentrando principalmente aqui no norte-estado. Essa região aqui pode ter pontuais acima de 100 milímetros. Não tanto a chuva, mas tem alguma chuva também aqui na região do Cascavel, Palotina, aqui no extremo oeste, no sudoeste também pega chuva na região de Curitiba, mas todo o estado, boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui, nessa faixa aqui, vai ser quando? Hoje, amanhã e madrugada de quarta. Paraná, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o tempo já melhora na quarta-feira. E aí cai a temperatura. Então vamos ter aí um bom volume de chuva nesse início de semana. Pode ter alguma tormenta, alguma trovada mais forte, isolada, alguma chuva mais volumosa que possa trazer problema, principalmente no norte do Paraná. Tanto que está aqui, a anomalia bem acima do normal, essa aqui é de 17 a 26 de Mábrio. Você vê que fica bem acima da média, a metade norte-estado e não tanto aqui. E abaixo do normal aqui nessa região do Rio Grande do Sul, oeste da Santa Catarina, Misiones, Corrientes, Paraguai e aqui um pedacinho aqui de Formosa. E aqui no sul de Santa Catarina. Quando a gente pega de 22 a 1º de Maio, fica um pouquinho acima da média o quê? Deve passar uma frente fria ali entre o dia 27, 28, que possa trazer alguma chuva para dar uma ajuda. Então não é de todo ruim essa reta final de abril. Está indicando aí chuvas de normal para cima no Paraná e temperatura abaixo. Temperatura assim, até o final do mês, abaixo do normal em toda essa área. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai, Argentina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o auge do frio é agora, dia 18 ou dia 23. Toda essa região aqui vai estar com temperaturas bem abaixo do normal. Principalmente aqui, o norte, o oeste do Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Pode ter geado até aqui, nos arredores de Cascavel, se tiver coisa bem fraquinha, ali na quinta ou sexta-feira, algo que é assim de 3, 4 graus nas baixadas. Uma manchinha aqui, uma manchinha ali. Boa parte da cidade fica entre 6 e 9 graus entre quinta ou sexta-feira. Aqui na região de Guarapuava, Palmas, Clivelândia, Mangueirinha, Pato Branco. Essa região aqui tem uma condição de geada maior na quinta e sexta. Na região de Palmas e talvez alguns pontos de Guarapuava, dentro dessa área aqui, algum pontual negativo. Aqui na região sul do Paraná também, entre 1 e 4 graus ali na sexta-feira. Pode ter geada nos subúrgios de Curitiba. Geada nessa faixa aqui de Santa Catarina. Bem, Santa Catarina, vários pontos do oeste, Planalto Norte, a parte alta do Alto Vale, o Meio Oeste, o Planalto Sul, Serra, no topo do Rio Grande do Sul, talvez aqui na campanha. Então nós vamos ter as primeiras geadas mais espalhadas pelo sul na quinta, sexta-feira. Pode pegar alguma cultura tardia de feijão, soja, em Clivelândia, Mangueirinha, Mariópolis, Pato Branco, deixa eu ver, Clivelândia, acho que eu já falei, Abelardo Luz, Água Doce, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada. Alguma coisa assim tardia, pode pegar uma sapecada e talvez ali no Rio Grande do Sul também. Para a fruticultura, maçã, no caso de Palmas e Santa Catarina, é excelente. Vai dar mais coloração e quem sabe até o pingo de mel ou pingo de ouro na variedade fuge, que é uma excelente condição. Quanto olha, quanto parte a maçã que está meio amarelada por dentro, aquilo ali é puro açúcar. É uma delícia. É assim que eu conseguir pegar uma maçã dessa, eu vou fazer uns shorts no canal para mostrar o que é isso e como é gostoso. Pena que no vídeo não dá para sentir o sabor. Então não deixem de acompanhar o nosso canal, Peter Show e Ronaldo Coutinho, se inscrever, tem os diversos vídeos. Hoje nós vamos ter o vídeo do Brasil, 15 dias, estendido amanhã, El Ninho na quarta, 15 dias estendido e 15 dias em Santa Catarina. Esse aqui é o vídeo de Santa Catarina que a gente fez no sábado, vai ser sábado e quarta. E aqui os nossos canais parceiros, da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Amém.